Eu tentei descobrir os teus mistérios Fazer de tudo pra você levar a sério Aqueles dias sem dormir me fizeram pensar Que todos os segredos da vida estavam no teu olhar Os dias passam e eu aqui sem ter você Levanto a cabeça, sigo em frente Tentando entender o porquê De todo esse medo, teus receios Então me diga o que fazer O meu sentimento reflete no peito e no coração Então bate a saudade, tristeza invade Trazendo a solidão É inevitável Incontrolável Pois já é teu o meu coração Pois já é teu o meu coração Eu tentei descobrir os teus mistérios Fazer de tudo pra você levar a sério Aqueles dias sem dormir me fizeram pensar Que todos os segredos da vida estavam no teu olhar Os dias passam e eu aqui sem ter você Levanto a cabeça, sigo em frente Tentando entender o porquê De todo esse medo, teus receios Então me diga o porquê Então me diga o que fazer O meu sentimento reflete no peito e no coração Então bate a saudade, tristeza invade Trazendo a solidão É inevitável É inevitável Incontrolável Pois já é teu o meu coração 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 E aí